Kipe de abóbora, hambúrguer de feijão, salada, suco natural e nada de carne. Esse é o objetivo da Segunda Verde, programa inovador criado em Itapevi. Agora, toda segunda-feira, é dia de cardápio vegetariano. A ideia surgiu para que as crianças conheçam novos alimentos, novos sabores, conheçam novos tipos de proteína. E essas proteínas são de alto valor nutricional. Elas não têm gordura, têm uma grande quantidade de fibras, diferente da proteína de origem animal. Por isso, elas vão trazer mais saúde para a alimentação das crianças. O programa Segunda Verde atende os 30 mil alunos da rede municipal. O cardápio ainda está em fase de testes, mas a criançada já aprovou. O Kipe de abóbora está aprovado. O Kipe de abóbora está aprovado. Muito boa. Muito boa mesmo. O Kipe de abóbora está aprovado. O Kipe de abóbora está aprovado. Eu como batarraba, hambúrguer, feijão, cenoura, arroz. O Kipe de abóbora está aprovado. O Kipe de abóbora está aprovado. O Kipe de ação é reza. O Kipe de abóbora está aprovado. Obrigado.